beleza pessoal sejam bem vindos a mais um super vídeo aqui no canal e olha só hoje eu vim mostrar pra vocês a qualidade da imagem dessa câmera essa daqui é um modelo novo é uma câmera ip sendo muito bem vendida por aí e vocês me pediram para mostrar como é a qualidade da imagem dela e como é também a qualidade do zoom como é que fica quando precisa se né ver digamos assim mais para longe então é uma câmera que você tanto pode instalar totalmente sem fio como você pode instalar ela pelo cabo eu recomendo que instale pelo cabo se for um pouco longe da câmera até o roteador se for perto aí pode instalar pelo wi-fi então vamos lá bom pessoal antes de irmos para ver a qualidade da câmera eu vou dar uma dica adicional para vocês você que deseja colocar mais de uma e centralizar a visualização delas eu recomendo demais que você compre um aparelho como esse ele não é um dvr tradicional ele é um nvr tá desculpa aí a bagunça mostrar como é a traseira desse equipamento tá vendo ele só tem a saída hdmi e tem a saída vga aí tem a entrada usb e tem o cabo de rede então as imagens das câmeras entram através da rede nesse equipamento isso aqui em específico ele é para 16 câmeras eu tô com a visualização só de 8 né porque eu tenho poucas câmeras por aqui a minha necessidade são poucas então assim o que agrega de vantagem em ter um nvr é você tem uma maior qualidade para ver as câmeras é você tem um maior espaço para gravar a imagem dessas câmeras já que você instala o dispositivo de armazenamento dessas imagens direto no nvr que seria um hd e você tem mais segurança nessas imagens porque se a pessoa roubar a câmera não vai roubar também as imagens né já que essas câmeras ip elas gravam diretamente nelas e num cartão de memória e se roubar a câmera vai ser as imagens bom então colocou um nvr de preferência da mesma marca da câmera mas pode não ser não tem tanta exigência assim é você vai ficar numa condição bem melhor tá então a câmera que eu acabei de mostrar vocês ela é essa daqui certo olha só a qualidade da imagem dessa câmera deixa eu fechar mais a tv aqui bom então outra coisa bem interessante de quando você tem um nvr é que você também tem uma melhor qualidade na visualização da imagem da câmera você fica também podendo ver a câmera através de uma tv então é só vantagem eu acho que na hora de você buscar uma coisa que aconteceu você tendo a possibilidade de pesquisar através de uma tv usando mouse é bem melhor do que no seu celular certo se bem que essa câmera também dá para configurar ela direto no computador no computador imagem dela é bem melhor também eu já mostrei como é que faz isso em um outro vídeo né como é que configurar ela no computador agora eu vou dar um zoom para vocês terem noção da qualidade da imagem dessa câmera certo o zoom nesse dvr ele é assim é feito com mouse marcando exatamente o que eu quero ver tá essa é uma câmera de 2 megapixels ela é uma câmera full hd então vou ampliar aqui para ver melhor a placa dessa moto por exemplo olha só deu para ver perfeito a placa dessa moto né certo voltar aqui dois cliques volta né bom então vamos dar aqui um zoom agora nessa nessa área ó certo quando você tem digamos um zoom muito grande a dar realmente ela fica ruim a imagem né e principalmente se por exemplo ela está instalado no lugar de sombra e você tá dando zoom na área que é de sol tá então é bom também ficar bem atenta a área onde você está fazendo a instalação mostrar para vocês agora como é que funciona essa parte da locomoção da câmera tá é você também consegue fazer ela pelo nvr desde que o nvr ele seja da mesma marca da câmera que aí vai ser melhor né dele se comunicar com essa área da câmera certa essa área que se chama-se ptz de alta velocidade que é o movimento tá bom então eu clico com o botão direito do mouse toca aqui em ptz alta velocidade clico né certo com esquerdo normal e agora é só arrastar o movimento que eu fizer aqui ela vai acompanhar olha só eu vou dar agora um o sé para eu sair da função ptz tá eu agora clico com o botão direito do mouse saiu da visualização da câmera volto aí eu posso de novo voltar só dar zoom nas coisas bom pessoal então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração dessa câmera muita gente tava ansiosa por esse vídeo enfim saiu pois forte abraço para vocês muito obrigado pela visualização deixa o like se inscreva no canal e até o próximo tchau